Música Este terço é rezado para pedir proteção pessoal e para a nossa família. São Miguel Arcanjo é o protetor contra as ciladas do maligno. Foi ele quem liderou o exército dos anjos que expulsaram Satanás e os anjos decaídos. Depois que estes se rebelaram contra Deus. Seu nome significa quem como Deus? O nome em forma de pergunta, que na verdade é uma afirmação. Ninguém é como Deus em poder, força, amor, bondade e glória. O terço de São Miguel Arcanjo nos ajuda numa espiritualidade que nos remete ao mundo celestial. Ajuda-nos na oração, na fé e na esperança e na proteção contra o mal. Terço de combate de São Miguel Arcanjo Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, Vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens persigam e combatem os demônios por toda parte, refreando a sua audácia e precipitando no abismo. Quem com Deus? Ninguém como Deus. Ó bondosa e carinhosa Mãe, vos serei sempre o vosso amor e a vossa esperança. Ó divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os anjos combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens persigam e combatem os demônios por toda parte, refreando a sua audácia e precipitando no abismo. Quem com Deus? Ninguém como Deus. Ó bondosa e carinhosa Mãe, vos serei sempre o vosso amor e a vossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens persigam e combatem os demônios por toda parte, refreando a sua audácia e precipitando no abismo. Quem com Deus? Ninguém como Deus. Ó bondosa e carinhosa Mãe, vos serei sempre o vosso amor e a vossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. Augusta Rainha dos céus e senhora dos anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Humildemente, humildemente, vós rogamos que envieis as legiões celestes, para que as vossas ordens persigam e cobatem os demônios por toda parte, refreando a sua audácia e precipitando no abismo. Quem com Deus, ninguém com Deus, ó bondosa e carinhosa Mãe, vos serei sempre o vosso amor e a vossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os anjos, combatei e rogai por nós. Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos Vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás Humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes Para que as vossas ordens persigam e combatem os demônios por toda parte Refreando a sua audácia e precipitando no abismo Quem com Deus? Ninguém como Deus Ó bondosa e carinhosa Mãe, vos serei sempre o vosso amor e a vossa esperança Ó divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa Afastando para longe de nós o cruel inimigo São Miguel e todos os anjos combatei e rogai por nós São Miguel e todos os anjos combatei e rogai por nós São Miguel e todos os anjos combatei e rogai por nós São Miguel e todos os anjos combatei e rogai por nós Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos Vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás Humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes Para que as vossas ordens persigam e cobatem os demônios por toda parte Refreando a sua audácia e precipitando no abismo Quem com Deus? Ninguém como Deus Ó bondosa e carinhosa Mãe, vos serei sempre o vosso amor e a vossa esperança Ó divina Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa Afastando para longe de nós o cruel inimigo São Miguel e todos os anjos combatei e rogai por nós São Miguel e todos os anjos combatei e rogai por nós São Miguel e todos os anjos combatei e rogai por nós São Miguel e todos os anjos combatei e rogai por nós São Miguel e todos os anjos combatei e rogai por nós São Miguel e todos os anjos combatei e rogai por nós Oração a São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Odeno-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos A vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás e todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas São Miguel, defendei-nos e nos protegei-nos. Amém Ó Senhor, que a vossa oração suba a vosso consenso Colocada aos pés da Imaculada Virgem Maria E sob o patrocínio dela seja levada a vós Pelas mãos dos santos anjos. Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL